Bom dia, bom dia pessoal, bom dia. Hoje é segunda-feira, segunda-feira dia 15 de fevereiro de 2016. Estamos aqui em Montsul, Lausanne, Suíça. Quero desejar boas-vindas aos novos inscritos aí, que se inscreveram no final de semana, que começaram a acompanhar o canal agora, dá uma olhada nos vídeos mais antigos, entenda o porquê, o que, como, de que forma e porquê você entrou no canal. Tem muito vídeo aí, tem mais de dois mil vídeos aí, vídeos de tudo que é tipo, instrucionais. Essa propagandinha que vocês viram aí no início do vídeo aí refere-se ao meu patrocinador, que paga pra mim por essa propaganda. E não vendo produto, apenas faço a propaganda, mas é um bom aplicativo alternativo aí pra quem precisa de cargas. Comentar um pouquinho aí sobre alguns comentários que eu vi nos vídeos aí que eu postei no final de semana, e esclarecer algumas coisinhas que o pessoal pergunta, você às vezes pensa, ah, mas ele não viu o comentário. Vejo, vejo praticamente todos, 90% dos comentários eu vejo e procuro sempre responder todos eles um pouco. Alguém perguntou lá pra mim, como é que funciona o serviço de van aqui pra essas vans que vão pra empresa. manzão, olha que bonitão, manzão, olha, essas vans que carregam funcionários de empresa, pras empresas, não tem, não existe van pra carregar funcionários de empresa, essas coisas assim, deixa eu arrumar aqui, galera. Não existe funcionário, essas vans aí, você é cada um por si, apesar que praticamente tem ônibus e trem pra todo mundo, aqui ninguém começa a trabalhar de madrugada, 5 horas da manhã, é salvo as exceções, hein, nem hospitais, essas coisas assim, que exigem isso, mas, é, empresa é grande, assim, eles falam aqui, tipo, usina, coisa, nada, que começa de madrugada, não tem. E outra coisa, e aqui todo mundo tem que se virar, não tem esse negócio de ônibus, van, que leva funcionário em casa, busca funcionário em casa, não existe. É, ônibus rodoviário, não tem, não existe ônibus rodoviário, porque aqui é tudo feito por trem, tem trem até em pensamento, até nos lugares, nas montanhas mais altas daqui, existe trem. Existe os ônibus circulares, assim, normal, nesse stroller e tal, agora ônibus rodoviário, assim, ah, tipo, embarca na rodoviária do Tietê, pra ir lá pra, pra Maceió, não existe, é tudo feito através de, é, trem, trem, metrô, existe algumas estações muito altas de trem, nas montanhas, que tem os ônibus da poste aí, que leva as pessoas até a estação mais próxima, mas é coisa assim, perto, não é ônibus de viagem longa, não. Então, não tem ônibus rodoviário, tem ônibus de turismo, pra turismo, aí tem agora ônibus rodoviário, assim, é, que nem, tem a rodoviária de Curitiba, rodoviária de Balneário Camburu, Joinville, Balneário de Itajaí, é, rodoviário de Itajaí, essas coisas assim, São Paulo, Tietê, é, aqui não existe, todo mundo viaja por trem, é, metrô, essas coisas erradas, porque tem trem por tudo que é lugar, então não existe viagem de passageiro por, 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 por trem. Outra dúvida também, que o pessoal perguntou muito sobre, ali, olha aí embaixo aí, eu acho que o vídeo anterior, tá escrito ali, é, olha, que curioso, a curiosidade ali, dos carrinhos de mercado, de, 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 de loja, que o pessoal coloca aquele jetonzinho ali, pra poder liberar o carrinho, dá uma olhada no vídeo anterior, que você vai entender o que eu tô falando. Aquilo ali, é, realmente, ele, qualquer roelinho que você colocar ali, é, até você se cortar ali uma champinha, você vai liberar o carrinho, sem problema, é, ele vai liberar o carrinho, mas os, ele, ele é grátis, os mercados dão esse jetonzinho, a gente chama de jeton, os mercados, eles, eles mesmo fornecem aquele jetonzinho. O que que acontece? Acontece o seguinte, esse jetonzinho ali, o pessoal carrega no chaveiro, porque, se você for lá fazer compra, e deixar o, o jeton no, no carrinho, largar o carrinho lá no mês de acionamento, é, você não vai lá, e no sábado que vem, no outro mês, se for fazer a compra, aí você não tem jeton, você não pode pegar carrinho, então a pessoa pega, o carrinho, vai lá, leva no lugar, é, enfia a chavinha, e retira o seu jetonzinho, guarda no seu chaveiro, ou na bolsa, em algum lugar, pra quando ele precisar, ele ter novamente, mas ele, qualquer coisa libera, cara, não é necessariamente, é, você colocar ali, moeda de dois francos, um franco, meio franco, ou euro, não é necessariamente, você colocar o, a moeda, pode criar uma roela ali e colocar, mas os mercados dão, ele é grátis, quanto a, outra, pergunta que a pessoa pegou, perguntou pra mim, e aí, mas se o povo é tão educado, porque há necessidade de fazer isso, cara, é uma questão de organização e de princípio, é, é, é claro que, evidente, no meio de um milhão de, de, é, não vou dizer um milhão, né, mas no meio de cem pessoas, sempre tem um errado, né, no mundo inteiro tem gente errada, e, mas é uma questão de organização e princípio, o pessoal pega o carrinho e coloca de volta no lugar onde pegou, só isso, é uma questão de princípio, não há uma, uma, uma regra específica pra isso, é costume, é costume, é como você chegar no lugar, tiver uma fila, você vai, no final da fila, é questão de costume, não é necessariamente, e o pessoal já, já, já aprendeu, já, é, como se diz, já se acostumou a esse tipo de coisa, então o pessoal carrega ali o jetonzinho, a moeda, e aquele ferrinho, que nem teve um menino que perguntou, ó, pensando como brasileiro, ele ainda colocou observação, próprio ferrinho do carrinho, você enfiar ali pra tirar a moeda e largar o carrinho lá em qualquer lugar, não, não dá, porque a corrente, ela não alcança no próprio carrinho ali, pra você enfiar e sacar a moeda e deixar o carrinho jogado lá, é, quanto ao, ao imposto, teve gente que falou assim, é, ah, já tá tudo embutido na mercadoria e você fica trabalhando de graça pro, pra, pro mercado, não, não é, não é assim, não funciona assim, aqui os mercados, eles são muito resistentes, não, eles não ficam te dando sacolinha, você tem que comprar, se quiser sacola, tem que comprar sacola, é, algumas sacolas pequenas são, é, disponibilizadas, mas, é muito raramente eles fornecem aquela montanha de sacola, e coisa, nada, você tem que comprar as sacolas revidente, pra você carregar suas mercadorias, então, não tem aquela, alavante, que você chega lá, pega tudo as sacolinhas, e faz aquilo tudo que quiser, agora, e, é tudo muito controlado, o pessoal é, uma coisa que eu estranhei aqui, é muita agonia na hora de passar a mercadoria no caixa, a mulher que tá ali, a caixa, ela não fica arrumando as coisas, pondo em pé, ou, se ela pegar um vidro de, de, de massa de tomate, ou qualquer coisa, ela vai, ela simplesmente passa no, tut, 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 e vai, e vai empurrando, e vai empurrando pra lá, você que se vira, rapidão, velho, ela simplesmente vai, tut, 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 e vai empurrando ali, pão, carne, o que tiver tudo, ela não fica separando, não, o que é isso, o que é que, não, não, ela simplesmente pega e vai empurrando o trem ali, e é um desespero, é uma correria, não tem aquela paciência, às vezes a pessoa chega ali, ah, deu isso, não sei o que, fica conversando, é, procurando o cartão dentro da bolsa, procurando, é, a moeda, não, não tem, cara, é, o negócio ali é muito rápido, ó, o gelo caindo no caminho, é, por isso que tem que tirar a neve do carro quando você vai sair, ó, que pode causar algum problema, agora tá descongelando, então é, é, é tudo muito rápido, cara, ali não tem essa muita moleza ali, não, tem que já ir em dois, se for muito a compra, você já tem, e o outro cara que tá atrás de você, já vai colocando as compras em cima, tem um, um, uma varetinha assim, que se divide a, a tua compra com a outra, a compra do cara, um bastãozinho que você coloca ali, o cara já vai socando ali, já vai empurrando e vai embora, o carrinho face post, né, parece um carrapato, tá, então é, tem esse problema aí, você pode chegar aí, no mercado ali, tem que ser ligeiro, se você ficar ali de, de fio escuro ali, o negócio vai, vai jogando tudo pro chão, viu, então essa, é, essas coisas assim, são algumas curiosidades que, que tem aí, o negócio do ônibus rodoviário não existe, só existe, só existe ônibus turismo, então é muito, é muito sistemático, assim, tem trem por tudo que é canto, aqui ó, é Belmont, às vezes eu falo Belmont, mas não é, é uma coisa que às vezes eu erro, eu vou falar, esse T ele não se fala, no final ali, ó na placa lá, Belmont, o T não existe, na pronúncia, só existe na escrita, deve ser Belmont, né, alguma coisa assim, mas é, não existe na pronúncia, por isso você fala, eu já fiz uns vídeos aí, anterior, falando Belmont, não é Belmont, é Belmont, a pronúncia certa, tô muito contente aí, você está acompanhando o canal, os novos inscritos, estamos, é, em fase de adaptação aqui na Suíça, tem muitas pessoas aí que ficam comentando, perguntando, dá uma olhadinha nos vídeos anteriores, e procuram, é, se inteirar dos assuntos, agradeço aos amigos aí, que fazem críticas construtivas, que nem o Curioso, ajuda bastante, o Paulo Félix também sempre está ajudando aí, e outros amigos aí, que estão sempre ajudando, colaborando com o texto, com pesquisa, tem mais tempo para pesquisar, vai no Google, pesquisa, procura, classifica, faz um filtro no texto, ajuda aí em algumas dúvidas, o Paulo Félix, mas não há necessidade de tudo, você, quando, 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 quando tiver alguma, alguma coisa bem interessante, eu, eu, eu falo para você, tá, para você pesquisar para nós aí, agora, é muito bom, fico feliz, de estar interagindo assim, e, é, fico super bacana, tem outro menino, que comentou ali, que, lá em Mossoró, Rio Grande do Norte, tem uma, uma usina, é, uma empresa de sal lá, que exporta sal para a Europa, provavelmente, é esse sal que eles jogam na neve também, né, então, às vezes, a gente está passando em cima do, do sal aqui, que é jogado na estrada aí, que vem lá de Mossoró, então, é possível, isso é para vocês ver, que eu vejo os comentários de vocês, tem o outro vídeo aí, se vocês olharem ali, é, embaixo, dá, volta um pouquinho ali, no, 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 nos vídeos ali, isso, vai lá, não, não, esse não, o outro, não, boca aberta, o outro, isso, esse aí, ali está escrito, Rally, Rally na neve, esse vídeo, ele, como ele foi muito extenso, e eu estava com uma memória muito pouca no, 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 no aparelho, e eu tive que, é, apagar muitos vídeos para poder pôr, tem algumas partes que ele cortou muito, e tem uma parte ali, que o rapaz perguntou, o que aconteceu com, bem na hora que o cara, que você estava subindo lá, que você saiu, tipo, ali da autoestrada, e entrou, que você estava indo por dentro da floresta, você estava subindo no carro, parou e dá um rei, rapaz, nem te falo, ali é o seguinte, eu vinha vindo no tranco, ele, eu vinha vindo no tranco, ele estava, ele estava indo, também, e eu vinha vindo na primeirinha ali, de marcha, de boa, aí, quando chegou na altura lá, ele, ele engoliu o caroço, engoliu o caroço ali, e, e parou, e começou a patinar, daí, começou a se atravessar, e começou a vindo de ré, bem naquela hora, cortou o vídeo, tinha acabado o espaço, daí, eu tive que apagar o vídeo, para poder emendar, então, o corte do vídeo, deu-se, porque tinha acabado o espaço, realmente, eu estava filmando, só que, que aconteceu ali, dá uma olhada lá no vídeo, não lembro que minuto que é, dá uma olhada no vídeo, que você vai ver lá, é, tem essa parte aqui, corta ali, bem na hora que o cara, ele para e dá ré, ele, que acende a luz de ré dele, acontece que ele parou ali, e não subiu, daí, eu vinha vindo embalado, eu tive que parar, também, atrás dele, porque estava descendo o carro, mas, não deu nada de errado, não, a única coisa, que eu tive que parar, e eu perdi meu embalo, daí, quando ele, ele afastou do lado, eu fui sair na pista contrária, engatei a primeira linha e saí de leve, só que, ele voltou de ré, se atravessando tudo, e eu tive que pegar aí, o carro, e começar do zero de novo ali, agora, daí, eu peguei, consegui sair devagarinho, saí na pista anterior ali, e fui embora, e ele ficou lá, agarrado lá no, 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 no negócio lá, só isso que deu ali, por causa do corte do vídeo, foi em cima da hora que ele estava dando ré, e eu saí pela esquerda, e saí pelo outro lado, que estava mais limpo, dá uma olhada lá para vocês verem, e fui embora, valeu galera, ótima segunda-feira, tudo de bom para vocês, vou ler os comentários, vou estar sempre respondendo um pouquinho de cada coisa, sempre da medida do possível, que eu achar interessante, eu vou mostrar para vocês, tá bom? Um abraço, uma boa semana, ótima segunda-feira a todo mundo, e, bom jornal, fui!